Fala galera, beleza? Meu nome é Deus e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Bom para quem está com problema com Mortal Kombat X0 que apresentam esse erro aqui. Bom, esse aqui é um defeito chato. Tem uma forma bem simples de resolver os arquivos aqui, tá? A gente copia eles e depois descompactado ele vai estar nessa parte presente aqui. Vou até mostrar como é descompacto, né? Porque tem gente que realmente não sabe. Um arquivo compactado é esse aqui, ó. Vai vender esse jeito quando fizer o download. Ele tem o botão direito e bota aqui, ó. Extrair para a mesma pasta que está o nome, tá? Então depois de ter feito a extração, que não vai demorar muito porque o arquivo é pequeno. Vai aqui, abre essa pasta, crack. E tem esses arquivos aqui, ó. O binaries, retail, tem esses arquivos aqui. Bom, lembrando que esse problema aqui ele é resolvido com esses arquivos, mas não só pro jogo Mortal Kombat, tá? Tem programas que também você consegue resolver copiando esses arquivos aqui e jogando para a pasta do programa que está com defeito, tá? No caso, você vai jogar somente esse daqui, ó. Se for só um programa, pega só esses arquivos aqui, copia e joga na raiz lá do programa. Aí vai resolver também. No nosso caso, tem que pegar essas duas pastinhas, copiar, fechar aqui, ó. Aí aqui a gente está no jogo Mortal Kombat, ou no caso seu, se for um programa, passa do mesmo jeito. Clica com o botão direito, abrir o local do arquivo. Aí no caso do programa, você só vai pegar aquelas três pastas que eu te mostrei, que eu acho que é essas três aqui, e colar na raiz, do jeito que está aqui. Mas no caso aqui de Mortal Kombat, não vai aqui diretamente. A gente volta aqui uma casinha, volta a outra, que é a pasta principal, onde tem os dois arquivos que a gente vai substituir. Vocês podem ver que aqui tem muito mais coisa, né? Mas ele vai substituir somente o que tem no arquivo. Então, você não precisa se preocupar. Clica no botão direito, colar. Aí vai pedir para substituir. Tu clica em substituir, tá? Aqui no meu, como já está funcionando, eu não vou mexer. Quero mostrar mais uma coisa para vocês. Depois de ter feito isso, a gente volta aqui em binário, trail. Agora a gente vai deixar o jogo em português. Se você fez o download do jogo, no caso esse daqui é do Plaza, é da equipe Plaza, que eles aproveitaram o Codex, no caso. Então, quem tem o Codex, ou fez o download pelo Plaza também, que eram duas equipes de quebrar a proteção de jogos, você vai fazer do jeito que eu fiz. Agora, se for aquela 3DM, você só vai colar os arquivos que nem eu falei aqui, como se fosse para resolver o programa. Nessa parte daqui, tá? Aí vai funcionar. Aí o que você vai fazer depois? A gente vai aqui em 3DM Game, que ele vai continuar dando um erro. Ou então, se você já tem o jogo da 3DM Game, você só vai fazer o seguinte, que ele já tem essas partes ali que a gente acabou de colocar. Você vai vir aqui, aí vai ter o nome aqui, Codex ou 3DM, você coloca o seu nome. E aqui vai ter o Language, que vai estar em branco, não vai ter nada, por isso que está dando um erro. Aí você coloca o idioma que você for usar. No meu caso aqui é Brazilian, que é brasileiro, tá? Em alguns casos a gente coloca em português, mas nesse caso aqui é Brazilian, tá? Aí a partir do momento que você utilizar ele já vai funcionar em português. Mas só por questão de curiosidade, a gente também tem esse outro arquivo aqui, que é o Steam, tá? Para quem tem um Mortal Kombat normal, que não é o XL, ele não tem esse tipo de M e está funcionando, beleza. Ele só vai ter que ser Steam, que é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai aqui ó, pode ver que ele já tem o username, aqui ele fica Codex. Aí eu peguei e botei o meu. Aqui ó, o idioma que você for usar, aqui é o idioma que você for usar no jogo. Language, Brazilian também. Fecha, ele vai pedir para salvar. Se ele der um erro, na hora de salvar, o que você vai fazer? Copia ele, no caso aqui ó. Copiei, clicou botão direito. Copiar, aí eu colo aqui na área de trabalho. Já tem até um arquivo aqui ó. Colo na área de trabalho ele. Aqui eu vou ter permissão de editar. Então, tu pega ó. Vou botar aqui outro nome, no caso João. João. Aqui eu digitei Brazilian. Aqui eu vou conseguir salvar ó. Fechar, salvar. Pode ver o arquivo aqui de novo ó. Meu scroll tá muito ruim. Ó, salvou João. Aí o que você vai fazer de novo? Com o botão direito, que é corta. Ou copia. Vai de novo lá na tua parte. Se tu fechou, abre como. E cola. Aqui ó. Aqui ó. Aqui eu vou colar. Aí ele vai pedir para substituir. Você substitui e vai funcionar. Uma beleza. É... Eu vou deixar os arquivos na descrição, tá? Só recapitulando aí. Porque talvez eu tenha confundido pessoas. Se for só programa, não for jogo, tá? Você vai pegar somente esses arquivos aqui ó. Do binários. Copie esses arquivos aqui. Esses três arquivos. Se for programa. Ou se for algum jogo específico. Você também pode estar tentando desse jeito. Clica o botão direito no programa no jogo. E cola aqui. Depois faz as alterações de idioma. Bom, então isso aí é tudo galera. Gostou? Curte, compartilhe. Inscreva-se no canal. Para mais uma do Virtual Games. Forte abraço a todos e valeu.